No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo deste assunto que sinceramente, sinceramente, como eu já havia falado no vídeo anterior, que eu acho que não vai dar em nada. Por quê? Porque, cara, nós, gremistas, que estamos indo atrás da informação, que estamos trazendo aqui para vocês, somos os únicos que parecem interessados em saber, em ter uma explicação sobre o que aconteceu, o que acontece com o VAR no Brasileirão. Esperou o quanto ele foi lá na Rádio Pachola, como eu havia dito para vocês, que ele ia ir lá, dar a explicação dele, sobre as fontes que ele tinha, e de fato, cara, ele falou coisas muito, muito importantes e relevantes. Primeiro, que esse lance do VAR pode não ter acontecido apenas no Grenal, só que nesse Grenal foi onde essa informação veio à tona. Primeiro, do VAR usar imagens de transmissão de TV, segundo, de não ter mais pessoas, que normalmente é de 4 a 7, ou até mais, pessoas vendo os monitores, as câmeras, para ter uma avaliação total, geral, de todos os ângulos do lance. Neste jogo do Grenal, pela foto ali que o Esperoto tinha divulgado, onde apareceu na transmissão do Premiere, tinha um cidadão, de fato, onde ele comanda ali, onde ele fica vendo as câmeras. Onde, de fato, ele estava vendo a transmissão, a câmera de transmissão, a mesma que a RBS transmitiu aí para nós, espectadores. Ele estava, era como se tivesse uma pessoa visualizando apenas a televisão. E o cara não, sei lá, cara, ele vai ficar olhando aquela imagem e vai ter que tirar uma conclusão, uma avaliação, sozinho, dessa imagem. E, cara, isso é muito grave. E, ai, choro, ai, os gremistas estão chorando. Cara, pode, pode chamar, pode falar do que que for, pode chamar do que for, cara. Mas, em 2005, isso é para os colorados, mas em 2005, não tinha VAR, óbvio, não tinha VAR naquela época. Mas, eu tenho certeza que se tivesse VAR e se vocês, da mesma forma, tivessem sido roubados, descaradamente como foi. Porque, eu sei, cara, eu sou gremista e eu sei que vocês foram roubados aquela vez em 2005. Cara, para vocês isso é choro? Aquilo lá? Então, seria choro também? Mano, por favor, é só porque a gente está fazendo a avaliação contra o internacional que estão falando isso. Mas, velho, primeiro, a mídia está calada. Foi abafado esse caso, ninguém está noticiando, ninguém está falando sobre. E tem uma outra coisa, eu falei com o vice-presidente do Grêmio, o Marcos Herman, até foi pelo Instagram, ontem eu perguntei para ele, né, sobre essa situação toda, se chegaram no Grêmio essa informação, se estão, falaram ontem na reunião, e ele me disse o seguinte, não rolou este papo no Grêmio. Ele me disse simplesmente isso, cara, foi a mensagem dele, que não está rolando esse papo dentro do Grêmio, essa pauta não foi levada em consideração, ou não chegou, ou não, não sei, cara, não botaram essa pauta, de fato, dentro da reunião. Pelo menos na reunião de ontem, não sei se hoje vai ter mais alguma reunião, se eles vão colocar em pauta. Fiz uma pergunta para ele também, se vão fazer algo referente ao Grenal, o que decidiram. Ele ainda não me respondeu, assim que eu tiver mais novidades, eu vou tentar trazer aqui para vocês, galera. Na verdade, eu vou tentar, não, eu vou trazer, assim que ele me responder, se responder. Não sei como é que está a situação lá, né, velho, eles estão em uma correria. Não sei se, de fato, vão recorrer, fazer algo em questão, mas, de fato, é. Cara, esse assunto não pode ser abafado. Ah, esquece isso, ah, não vai dar em nada. Cara, pode não dar em nada, mas a nossa parte a gente está fazendo, nós como gremistas, nós como comunicadores aqui para vocês. Tanto eu, como o Esperotto, como a Rádio Pachola. Se vai dar alguma coisa, se, de fato, aconteceu isso, né, se, de fato, eles estavam usando a transmissão da RBS, se, de fato, tinha só um cara ali assistindo pelas imagens da RBS, porque, de fato, sempre tem que ter mais gente vendo as câmeras, vendo os ângulos, debatendo. Cara, não tem como uma pessoa ver um ângulo, imagina, tipo, um ou dois ângulos das imagens de transmissão ali da RBS. Não tem como, cara, não tem como. Mas a gente queria, pelo menos, uma resposta, uma explicação, uma declaração sobre o que está acontecendo, o porquê que eles não estão falando sobre. Rádio Pachola, Esperotto, eu, estamos falando sobre esse assunto. Repercutiu no Twitter, Facebook, no YouTube, já tem diversas... Cara, se somar todas as visualizações dos nossos vídeos, já passou de 200 mil, eu acho, cara. Tanto o meu, como o da Rádio Pachola, como o do Esperotto, todas as visualizações sobre esse assunto. Cara, tem muita visualização e eu tenho... Cara, eu não consigo acreditar que a imprensa não esteja de olho. Ninguém da imprensa tenha visto e ninguém da imprensa tenha, de fato, debatido sobre para levar, para trazer a público. Pelo menos uma explicação, cara. A gente queria uma explicação. A gente não está condenando, não está falando, ah, é isso, é fato. Cara, a gente quer saber uma explicação. A gente quer uma explicação da mídia, da imprensa, da entidade. Então, é essa a nossa indignação. E se isso, de fato, aconteceu, como o Esperotto, como o Rádio Pachola falou, mano, é uma coisa muito grave. Muito grave. Muito grave mesmo. Porque, primeiro, não só por esse jogo do Grenal. E quantos jogos, de repente, já não aconteceram que foi dessa forma? Mas, nesse, de fato, foi onde tivemos essa informação. Onde, de fato, fomos prejudicados. Se foi pênalti ou não foi pênalti. Cara, pelo menos, tinha que ter tido uma avaliação melhor do VAR. O árbitro tinha que ter visto o lance, novamente, para, de fato, marcar. Igual a gente estava falando. Cara, depois eu parei e analisei lá o pênalti do Kahneman. Cara, lá é um lance bem difícil. Bem difícil mesmo. Eu, primeiro, eu achei que não tinha sido. Depois eu olhei outro ângulo. Acreditei que sim. Deve ter sido pênalti, sim. Mas o lance do Ferreirinha também foi pênalti, cara. Então, é isso aí, cara. É isso aí que a gente está indignado. E a gente precisa de uma explicação. E é por isso que a gente não vai escalar. E a gente quer que vocês divulguem, compartilhem e comentem bastante sobre isso, cara. Vamos encher aí as mídias, pelo menos. Para ver se alguém dá uma explicação. Beleza? Aqui é o NoTag. E tamo junto, gurizada. Se inscreve no canal e deixa aquele like. Isso fortalece demais. E no meu Instagram, entra lá. Marlon NTG. Que eu vou estar sempre trazendo também algumas informações. E postando algumas coisas diretamente por lá. Às vezes exclusivas. E antes de fazer um vídeo aqui no YouTube. Um abraço. Falou. E fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.